Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Deixe-me, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Vou te contar uma história que você ainda não viu, história de um sujeito tipo do nosso Brasil Pois essa é a história de um tal Zé Brasileiro, de família humilde do interior mineiro Seu nascimento ocorreu em fevereiro lá, na Bahia, na Baixa do Sapateiro Morava na fazenda que seu pai era caseiro e aprendeu desse pequeno trabalhar o dia inteiro Assim foi crescendo, moleque arteiro, fugindo do trabalho ao lado dos companheiros Que a idade avança e não percebe o Zé Arteiro Ficou de saco cheio, foi pro Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, cheio de encantos mil Praia, futebol e samba, como nunca ele viu Logo o céu listou, queria ser marinheiro, andar de navio e ter mulher o tempo inteiro O sonho não veio, um de ser seus é brasileiro Baianinho fechado, saiu livre do arteiro Então deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar O que aconteceu e quase ninguém viu História, realidade desse imenso Brasil O ré, ser brasileiro, parceiro, guerreiro Atrás de serviço, conheceu um engenheiro Que arrumou emprego numa grande construção E o Zé todo contente, virou campeão Trabalhando feito um louco, suando o dia inteiro Com cimento nas costas, por um pouco de dinheiro Aprendeu todo o serviço, virou grande pedreiro Pediu conta do trampo, deu adeus ao engenheiro De tanto comer arroz com rapadura Foi pra outro lugar, em busca de aventura Foi pra rodoviária de mala na mão Disse, vou pra São Paulo, aqui eu não fico não Chegando em São Paulo, feliz e encantado Por um trombadinho esperto, ele foi assaltado E de mãos vazias, é tratou de se virar Fim de esmola na rua, só pra recomeçar No maior perreio, atrás de dinheiro Lá vai o guerreiro, mais um brasileiro então Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Deixe-me ir, preciso andar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar E com um novo emprego Passou a economizar Indo nos bailes da vida, veio a se apaixonar Maria diarista também se amarrou E depois de dois anos, vejam só o Zé casou Foi aí que Maria lhe deu a notícia Tô sentindo enjoa, acho que tô de barriga Até que chegou o dia do acontecimento Mais um menino que alegria o nascimento Assim formou família Zé Maria e o neguinho Constituindo assim o pai, a mãe e o filho Família humilde unida é o que mais se vê Mora num barrafo simples ao lado do Tietê Pois essa foi a história de mais um brasileiro Exemplo pra mim e pra todos parceiros Pois passou dificuldade e nunca se entregou Com dignidade e o seu filho criou Levantando todo dia cinco da matina Se é brasileiro é mais um pai de família então Deixa eu ir, preciso andar Só vou por aí a procurar Só vou por aí a procurar E pra não chorar Deixa eu ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Salve, salve minha parceira Zélia Duncan Obrigado pela participação, satisfação Essa é pros guerreiros, companheiro Os brasileiros Aqueles que não desistem nunca, tá ligado? Salve, salve todos os pais e família Pais a todos Salve Alza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto